O que a gente precisa é o 738 e ele precisa do 306 738306, 738306, por favor, vai joguinho 738306, vai joguinho, vai joguinho, vai joguinho Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece Eu sou o Cris e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Ó, se liga nessa manobra, hein Pega aqui, ó, pega aqui, ó Subi na calçada Que isso, o pai tá muito bom nas manobras, rapaziada Bom, galerinha, eu estou em negociação pra gente conseguir um novo veículo pra gente caçar Pokémon É um patins, só que é um patins diferente Lembrando que não é um patinete, é um patins Eu vou mostrar pra vocês antes da gente começar a caçada, porque é um bagulho muito zika Eu entrei em contato com uma loja que é da Europa E esses patins são muito caros Eu tava dando uma olhada e eu vi que patins normalmente já é caro, eu não sabia disso Um patins profissional no Brasil custa em média 2 mil reais 2 mil reais, irmão 2 mil dólar aqui e você compra uma moto Olha que doideira Mas tudo bem, não é esse o ponto Deixa eu explicar pra vocês o que a gente encontrou Bom, rapaziada, estamos aqui agora no parquinho da piscina Eu nunca vou acertar o nome desses bagulhos, mano Estamos num lugar aqui, eu estou num lugar aqui, rapaziada Ai, sumiu, tinha os pokémonzinhos ali Mas bom, rapaziada, o spawn tá sensacional hoje Então, obviamente, vamos... Uuuuh É isso que eu gosto de ver Ivi Sarzada Caraca, que espécime magnífico Vamos jogar ele aqui no chão pra ver Olha que coisa minha, olha linda Sapinho, rapaziada Ah, qual é, cara Pô, um dia é naiante que vai se tocar De colocar todos os pokémons pra aparecer na forma shiny Mano, pô, que coisa incrível que ia ser Se a gente tivesse a chance de encontrar um Ivi Sar shiny Nossa senhora Ah, mas tudo bem, a gente não vai ficar se importando com isso não Um dia é naiante que vai se tocar Um dia ela vai Vamos lá, rapaziada Temos aqui um talonzinho Aqui nessa parada a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem uns sete ou oito pokémons aqui que tem como vir shiny Então a gente pode fazer um shiny check bem bolado aqui Que a gente não vai sair perdendo em nada Lilipup Vamos ver o que mais a gente consegue O Charmanderzinho Mano, o Charmander é um pokémon que eu nunca encontrei E ele, shiny selvagem Um dia a gente vai encontrar, eu prometo pra vocês Só o Rockzinho Nada Eu queria muito um Lunatono, mano E Chincharzada Mano, o Chinchar é simplesmente um dos pokémons mais legais do jogo Dá só pra avisar, só pra você ficar sabendo e não ficar espalhando fake news por aí Porque ele é o mais legal do jogo Temos aqui algumas missõezinhas pra completar Vamos pegar o nosso chapéuzinho do Eritage Coisa linda, ó Nosso chapéuzinho de mocego Eu não vou usar esse bagulho, mano Inclusive a gente precisa voltar a nossa roupa antiga Porque já passou o negócio de Rissui E eu tô com essa roupa horrível ainda, mano O meu personagem estava simplesmente style demais Ele tava muito zica, mano, ó Que isso aqui Ah, tá É um lugarzinho que... Olha os Peaky Blinders Malditos Peaky Blinders Ai, meu Deus, que bagulho horrível Deixa pra lá Deixa os Peaky Blinders pra lá Vamos ver aqui, rapaziada, ó Tem umas roupinhas aqui Eu queria encontrar a roupa que eu tava usando antes Eu não sei se eu vou conseguir, mano Aqui, ela aqui, ó Essa daqui Era esse short mesmo Eu acho que era esse aí o conjunto Isso aí E descalço, não é? Aí, ó Essa aí era a minha roupa Mano, tá muito da hora, pelo amor de Deus Fala comigo não, cara Fala comigo não Tá aí, ó Prontinho, rapaziada Tudo feito E não demos sorte aqui no Shine Check, né Vamos partir pro parquinho do castelo Porque lá provavelmente a gente vai conseguir alguma coisa Se Deus quiser Rapaziadinha Mesmo que a gente não encontre um Shine hoje A gente vai ter um novo Shine na coleção Eu falei em alguns vídeos atrás Que a gente ia começar a dar mais valor Às trocas dentro do jogo Obviamente, levando isso de maneira equivalente Fazer trocas justas pra mim É, tipo assim, o maior princípio de todos Dentro do Pokémon GO E, obviamente, rapaziada Eu preciso reconhecer Que eu tenho um privilégio Eu tenho muitas pessoas que me assistem Gostam de ver as minhas caçadas Pokémons E sabem quão feliz eu fico Quando eu pego um Shine Então, a todo momento Desde que eu comecei a fazer vídeo de Pokémon GO Eu recebo mensagens de pessoas Oferecendo Shines Oferecendo lendários Oferecendo míticos Oferecendo qualquer coisa que eles possam fazer Pra me ajudar Só que, obviamente Se eu aceitasse todas essas propostas Eu provavelmente não estaria mais jogando Pokémon GO Porque eu já teria todos os Pokémons do jogo Na forma Shine E eu não teria mais nada pra fazer Mas, eu percebi Que uma troca justa Ela é sempre bem-vinda E hoje Nós vamos conseguir um novo Shine Eu só tô esperando o meu amigo responder E a gente vai entrar em troca Pra fazer uma das maiores transações Na minha conta Vai ser incrível Rapaziada Hoje é dia de cortar grama no condomínio Então desculpem pelo barulho Mas, ó Já falei com o meu amigo aqui Ele falou que tá só chegando em casa, mano Então vamos dar os nossos últimos Shine Shackzinhos aqui E vamos cortar pra casa Pra gente poder fazer essa troca logo Eu pensei muito no Pokémon Que a gente ia trocar No que a gente ia dar a ele E o que ele ia dar em troca pra gente Mano É um Pokémon que eu sempre quis pegar, cara Durante muito tempo Eu sempre quis pegar esse Shine Porque ele é muito irado Ele é um Shine diferenciado E eu nunca consegui Nunca consegui Tentei chocar o máximo de ovos possíveis Tentei pegar ele de todas as maneiras que dava E a gente simplesmente só não conseguiu, tá ligado? E agora a gente vai conseguir ele Essa é a magia da troca Só que no lugar dela Eu vou ter que dar um outro Pokémon Que é um Pokémon que não é fácil de conseguir Mas eu dei a sorte de pegar dois Estranho, né? Porque quando o Pokémon é difícil Eu pego dois Mas não pego o outro que eu preciso Mas tudo bem Pelo menos Eu acho que essa é a ideia da Niantic, tá ligado? Você pegou dois Pokémons muito bons Você não quer os dois Pokémons muito bons Então você pode simplesmente pegar E trocar com outra pessoa Que pegou um que você queria E ele não pegou o que você tem Então eu acho que a troca Ela funciona em função disso Eu não acho tão certo Troca de presente, tá ligado? Tipo assim, você dá um Pokémon Shiny Que o cara não tem de presente pra ele Sabe? É troco de nada Eu acho que tem que ser justo Tem que trocar alguma coisa E eu acho que isso é uma coisa boa também Pra balancear o jogo Porque a sorte do jogo Ela é desbalanceada Eu paguei o ingresso Da Pokémon GoFest Do ano de 2020 Se eu não me engano, mano E o resultado dela Da GoFest inteira Foram três Kragunks Eu peguei Odd de Kragunks Só que Tem gente que não tem Um único Kragunk Shiny Então tipo assim O ideal é eu fazer uma troca Com essa pessoa Por algum Pokémon Que ela tenha Que eu não tenho E assim a gente vai fazendo Coisas que funcionam Tá ligado? Eu acho que é da melhor forma sim Bom, terminamos de dar Todos os Shiny Checks Vamos pra casa E vamos fazer A nossa troca valer a pena Vamos pegar esse Shiny Porque eu tô ansioso pra ver ele E eu tenho certeza Que vocês também estão Bom, rapaziada Estamos aqui com as duas Quantas... Cara, faz tempo que eu não faço Uma troca normal Geralmente eu entro pra fazer troca Quando é troca Lucky Troca normal geralmente Eu realmente não faço Eu exploro muito pouco esse lado E ó Deixa eu só dar um Shiny Chequezinho Aqui rapidinho Só porque spawnou Uns bonequinhos Legal aqui na minha casa Mano, quatro Pokémons Na minha casa, tá? O spawn melhorou O spawn melhorou Espero que ele se mantenha Dessa forma O ideal era eu deixar A Poké Plus Pegando todos os Pokémons Que spawnam na minha casa Tipo assim, infinito Assim é motivar o spawn A ficar maior Pelo menos eu tenho Na minha cabeça Que funciona assim Mas tudo bem, rapaziada Vamos lá Vamos entrar aqui Pela minha conta E ele tá com a Gustavo 7 Wall Vamos olhar aqui Ela rapidinho Cadê ela? Cadê ela? Gustavão? Gustavão? Cadê o Gustavão? Ah, tá aqui ó Primeiro, já até fazemos A interação do dia Vamos botar aqui na trade E vamos agora Aqui entrar na dele E vamos colocar em trade Comigo Aqui, já apareceu Já a coisa linda Rapaziada Antigamente Eu fazia umas paradinhas Tipo assim Ah, a gente vai fazer Uma troca normal Então tipo assim Antes de fazer a nossa Eu vou fazer Sete trocas E aí na oitava troca A gente faz a nossa Troca shiny E papapapa Da sorte E a gente Eu botei na minha cabeça Que isso não funciona Rapaziada Simplesmente isso não funciona Eu gosto muito de usar A analogia da roleta Mano, da roleta Tipo assim Quando você for fazer Qualquer coisa Que depende da sorte Da naiante Pensa numa roleta Imagina que você tem Uma roleta Com dez espaços E aí rapaziada Você foi lá E decidiu que Antes de cair No espaço que você quer Você tem que girar Oito vezes Não vai fazer diferença Não vai fazer diferença A roleta vai girar Normal e ela vai parar Em algum lugar Tá ligado Não tem como A gente saber Em que lugar exato Ela vai parar Então não faz sentido Eu ficar fazendo troca Antes de fazer a minha Porque eu só vou perder Mais tempo No final de contas É tudo a roleta Que vai decidir Tá ligado Então um dia Pode ser que seja hoje Pode ser que seja daqui A várias trocas Que eu vou trocar um shine E a primeira troca Vai ser a Lucky Ponto Não tem jeito Rapaziada É assim que funciona o jogo Então vamos lá Vamos pegar aqui O pokémon que eu vou dar A ele é o nosso Igglytuff Que a gente tem dois shines Deixa eu ver aqui Esse daqui Beleza Igglytuffzinho Ele é muito bonitinho Eu desvalorizo demais Ele é um pokémon muito legal E o pokémon que eu combinei Com o nosso amigo Cesarzão É ninguém mais Ninguém menos Do que o Smotion Tá aqui com meu nome já Rapaziada Eu tenho chocado Muitos ovos Em vários eventos Onde o Smotion aparece E eu não consegui Inclusive O Igglytuff Que eu tenho dois Eu já choquei três Só que um deles Eu evoluí Pra poder completar Minha família de Igglytuff Então mano Simplesmente Todos os eventos Que vinham Smotion E Igglytuff Eu só chocava A Igglytuff Então agora A gente vai usar A minha sorte E a sorte do Cesar Em conjunto Pra gente poder conseguir Os dois felizes Ele vai ter O Igglytuff dele E eu vou ter A minha Smotion É agora rapaziada 40 casinhos De Stardust Mas vale a pena Não dá pra ficar Fazendo isso toda hora Mas uma vez ou outra Vale a pena demais Rapaziada Então vamos lá Se isso aqui Ficar lã que doideira O que a gente precisa É o 738 E ele precisa Do 306 738 306 738 306 738 306 738 306 Por favor Vai joguinho 738 306 Vai joguinho Vai joguinho Vai joguinho Nossa Ficou tudo muito ruim Mas tudo bem rapaziada Conseguimos agora O nosso novo Pokémonzinho de gelo Cadê ó Bau Os dois vieram muito ruim Fazia tempo Que eu não fazia Uma troca tão horrível Assim Mas tá bom A gente fez essa troca Pela coleção rapaziada Esses dois Pokémons Não são Pokémons Pra evoluir Baby Pokémon É muito raro Porque ele só pode vir Em ovos Então não evolua Baby Pokémon Se você precisa Chocar o ovo Pra pegar o Smolten A Jinx Que é a evolução Do Smolten Ela spawna no mapa Tá ligado Você pode pegar a Lashine No mapa E aí isso é mais fácil De você conseguir ela Já no ovo É mais difícil Você gasta em Cubador Você tem que ter muita sorte Então não evolui Se você tem como pegar A evolução de um Baby Pokémon Em outro lugar Sem ser no ovo Vai no outro lugar Porque ovo gasta muito Rapaziada Eu já choquei Dois mil e tantos ovos E eu tenho tipo assim Uns 30 Shines Chocados Tá ligado Ou menos Então ovo é pegado Você gasta muito dinheiro Então se você tiver A chance de pegar A evolução do Baby Pokémon Em outro lugar Sem ser nos ovos Guarda o Baby Pokémon A não ser que se você É um Pokémon Que ele só aparece nos ovos Só nos ovos Não aparece em nenhum outro lugar Aí você dá uma segurada Você pensa direitinho E aí depois você vê Se você vai fazer isso mesmo Mas mano Conseguimos a nossa Smolten O nosso bebê beijoqueiro Cara ficou muito bonitinho Que isso Eu queria muito ela Mano Pokémon de gelo Mano Eu acabei de pensar Numa coisa Que tá explodindo minha cabeça Vou colocar aqui ó Cadê as tags Pokémon de gelo Por ordem de número Mano Pelo que eu tô vendo aqui O Smolten é o Pokémon de gelo Mais raro do jogo Tipo obviamente Sem contar lendário né Mas se bem que contando com lendário Eu acho que ele também é Porque o lendário é um Shine A cada 20 Então é fácil de conseguir Entre aspas Você gasta mais dinheiro Só que os ovos de Smolten Olha isso aqui rapaziada Eu tenho 25 Smolten chocados E eu consegui Meu primeiro Shine Agora na troca Tá ligado Mano É o Pokémon de gelo Mais raro do jogo O Sun Slash A gente já conseguiu E o Sun Slash Ele tá nos ovos de 7 Então tipo assim Não tem evento pra pegar ele Se você quiser passar o ano Tentando pegar ele Você consegue O Smolten não Se a Niantic falar Não vou botar Smolten nesse ano Tu não vai pegar ela E o Vulpix é a mesma coisa Tanto que a gente tem 3 Nanniteus E a Lola Shine Mano Não sei o que é Pokémon de gelo Mais forte do jogo Mais forte não Mais raro Essa é minha opinião Se você achar que tem outro aí Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Rapaziada A troca tá feita Continuamos a nossa saga Eu tô conversando Com 3 pessoas Sobre o nosso Riolo Mano Eu tô pensando muito Sobre o Riolo E tem uma parada Muito importante Esse aqui É o Riolo Shine Que a gente tem disponível Eu tô recebendo Muitas ofertas Em cima dele Obviamente Num Pokémon muito raro Eu ia receber muitas mensagens Eu não tô respondendo Todo mundo rapaziada Mas eu tô lendo Acho que é tipo assim O mais justo Em troca do Riolo Seria o Mine Junior O Mine Junior Era um Pokémon Que ele vem nos ovos de 5 E ele só tem na Europa E eu não consegui ele No último evento Que ele ficou disponível Pro mundo todo Eu acho que teve dois eventos Não Acho que esse foi o primeiro evento Que ele ficou disponível Pro mundo todo A gente não sabe Se isso vai voltar Então rapaziada Pra mim O Mr. Mine É o Pokémon Mais raro dos ovos Depois do Riolo Tipo eles tão ali No mesmo nível Tá ligado Então rapaziada Um cara me ofereceu Um Mine Junior Só que a gente não tem Nível de amizade Então a gente teria que cultivar Pra poder tentar diminuir O preço dessa troca Ou então seria tipo assim Absurdo de caro Ou então Trocar com alguns amigos meus Por outros Pokémons Tô pensando muito nisso E também tem uma terceira hipótese Que é a que eu tô pensando Que é a mais importante de todas No dia 26 desse mês Rapaziada A gente vai ter O Goal Tour de Jotô E eu quero liberar Ingressos Pra todo mundo aqui Que me assiste Obviamente não vai dar pra Pra todo mundo Mas eu queria liberar Alguns ingressos Pra quem tá acompanhando a gente E o mais importante A gente tá com um grupo Na plataforma Project Z Uma plataforma que se afiliou Aqui ao canal E a gente tem uma comunidade lá Se você clicar aqui Em círculos No aplicativo Você vai ver aqui Se você pesquisar Você pode entrar Na plataforma do Crisão Essa daqui É a nossa plataforma De Pokémon GO Tá vendo? Você pode postar aqui Você pode participar dos chats Fazer tudo Tem a minha foto aqui É Pokémon GO Crisão E aí rapaziada A gente tem uma aba aqui Que ela se chama Posts Inclusive Hoje de manhã eu acordei E o Eu assisto Crisão Por favor Manda um salve pro Mateus No próximo vídeo Mateusão Um salve Tô tentando interagir o máximo Com a rapaziada aqui Do Project Z Você pode fazer postagens aqui O Mateusão postou a lista De shiny dele pancada Muito brabo E rapaziada O que que eu vou fazer? Aqui nessa aba Onde a gente pode fazer posts Eu vou postar Além de de vez em quando Soltar o meu código de amizade Pra galera adicionar Eu vou soltar Códigos Google Play Pra galera conseguir participar Do evento Do Pokémon GO Tour de Jotô Eu vou fazer isso Antes do evento Obviamente Pra que vocês consigam Ter tempo de comprar o ingresso E eu vou fazer isso Obviamente Eu vou avisar na hora Mas quem tiver no grupo Vai saber primeiro E provavelmente Quem não tá no grupo Até fazer tudo Baixar o aplicativo Fazer as paradas Não vai conseguir entrar a tempo Então rapaziada Presta atenção Se você quiser concorrer Aos ingressos Você precisa baixar O aplicativo do Project Z É Project Em inglês Projeto em inglês Z Só que você tem que lembrar De uma coisa Quando você for se inscrever No aplicativo Você precisa usar O código CRIZÃO E aí você procura Pelo nosso grupo Que é o Pokémon GO CRIZÃO E aí você entra nele Que lá eu vou soltar Todo mundo que tá usando O código CRIZÃO Pra poder se cadastrar No aplicativo Vai tá concorrendo Pra poder conseguir O ingresso do GO Tour de Jotô O porquê que eu tô falando disso É que talvez Eu vá também Escolher alguém Do grupo Pra poder dar o meu Riolo Exato Eu tô pensando muito nisso Rapaziada Eu acho que Ó A gente tá nesse exato momento Com mil e cem membros Se até antes Do Pokémon GO Tour A gente chegar em dois mil membros Eu vou dar o meu Riolo Shining de presente Pra alguém do grupo Mano Eu vou escolher alguém do grupo Então se você tá no grupo Do Project Z Eu vou te adicionar como amigo E eu vou dar o meu Riolo Pra você Nem que eu tenha que gastar Meio milhão de Stardust Eu vou dar esse prêmio pra vocês Mas a gente tem que bater As metas do grupo Ó Como é um Riolozão Vamos ver se a gente consegue Bater três mil membros no grupo Se a gente bater Três mil membros no grupo Eu dou o Riolo Aí é de fato Se chegar a dois mil Eu já tava pensando em dar Agora se bater três Eu vou dar o Riolo de presente Pra alguém do grupo Então esteja no grupo Rapaziada Baixe o aplicativo Project Z Se cadastra com o código CRIZÃO E esteja pronto Pra receber o seu Riolo Aí no teu celular E obviamente concorrer Pra códigos Pra participar do Go Tour Digitor Rapaziadinha Muito obrigado a você Que se inscreveu até aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like Aqui no canal Muito obrigada Valeu Falou Tchau